Opa! Esse é o Insidercast. Hoje a gente vai falar de liderança, por exemplo. Liderar é instigar a capacidade criativa existente nas pessoas. Porém, isso demanda confiança e comprometimento entre líder e colaboradores. Um bom líder é aquele indivíduo que teremos que seguir, que lidera, por exemplo, incentivando a sua equipe com entusiasmo, inspirando confiança e vontade de crescer dentro de uma organização. Nesse Insidercast, vamos falar desse líder que ganhou ainda mais relevância durante a pandemia. E hoje a gente tem um convidado, que é o Ricardo Neves. Ele é CEO da Everest. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa nave Insidercast. Opa! Muito obrigado, Fábio. Já me sinto on-board nela. E só por esses três minutos que a gente falou um pouco antes aqui, já estou me sentindo como parte do grupo. Nossa, que honra ter você, Ricardo. A gente acompanha você, a sua história. E com certeza a gente vai aprender muito aqui juntos com você, com a sua história de inspiração. Mas eu já queria começar com uma primeira pergunta, Ricardo. Qual foi o momento que você descobriu essa paixão por liderar times de alta performance? Queria saber um pouquinho. Claro, Fábio. Olha, eu acho que muito cedo, brincando aqui, uma vez eu fiz uma reflexão, que eu me lembro que, acredito se quiser, na minha escola, a gente tinha um grupo e esse grupo estudava junto e a gente fazia coisas juntos. E eu me lembro que as pessoas me falavam, dentro do próprio grupo, não sei, eu tive a sensação de que eu era um pouco de um líder do grupo. Não que eu mandasse ninguém, não, mas que as pessoas levavam muito em consideração a minha visão, o meu entendimento, o que é que a gente estava falando. E o engraçado, gente, é que parte desse grupo eu tenho como amigos até hoje, entendeu? Um eu fiz economia, um fez medicina, o outro fez engenharia. Mas, mesmo assim, de vez em quando a gente se encontra, quando eu volto ao Recife, eu sou pernambucano, recifense, e eu sinto e a gente se reúne e bate esse papo. Então, eu acho que muito cedo, sabe, Fábio, começou esse sentido de liderança. Depois, ao trabalhar principalmente na área de consultoria, a minha carreira foi toda feita praticamente na área de consultoria. Eu entrei muito jovem como um trainee de uma consultoria muito bacana, que é a PricewaterhouseCoopers, hoje chamada PwC. E já como parte do trabalho, era sempre de equipes, de projetos, aquele que você tem um objetivo comum para ser feito com aquele grupo, num prazo, em clientes diferentes, em culturas diferentes. A minha carreira me levou, sabe, Fábio, em muitas empresas muito legais e também em muitos países. Eu tive uma carreira de mais de 30 anos na PwC, onde eu participei de projetos e mais, outro dia estava contando, mais de 11 países na América Latina, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, inclusive, eu tive e vivi também durante cinco anos, sempre também trabalhando em projetos, trabalhando com equipes. E eu acho que essa paixão pela liderança veio de muito cedo, mas ela foi, de alguma forma, desenvolvida, sabe? Ela foi massageada, ela foi crescendo dentro de mim. E eu sinto que hoje eu tenho, talvez, muito ainda a aprender, muita coisa pela frente, mas eu me sinto muito pronto e preparado para justamente essa missão que eu tenho hoje, que é de liderar uma companhia grande de tecnologia no Brasil. Para você ter uma ideia, eu sou o primeiro CEO brasileiro dessa operação. A empresa tem mais de 20 anos aqui no Brasil, mas ela sempre teve CEOs estrangeiros, justamente da origem dessa empresa, que é a espanhola, que é a Everest. E aí eu sou o primeiro CEO brasileiro, e tocando hoje uma operação que já tem mais de 4.500 funcionários. Então, eu me senti muito preparado para esse desafio, por esses 30 anos que eu tive, pelo desenvolvimento da liderança que eu fiz, mas eu cada dia aprendo mais, sabe, Fábio? E eu não paro de aprender, eu não paro de errar, entendeu? Eu não paro de errar e olhar o que eu não fiz tão bem e aprender para frente. Eu acho que ninguém esperava, e claramente a pandemia foi um grande desafio para todo mundo. E isso, eu conto essa história também mais para frente, se você quiser, que foi justamente a finalização de uma carreira de 30 anos na PwC para começar aqui na Everest. Mas, voltando à tua pergunta inicial, que eu não queria estender muito em cada uma, era dizer isso. Eu acho que esse tema da liderança veio de muito cedo. E é engraçado também te comentar que recentemente estava lendo, primeiro, um artigo da Harvard Business Review, e depois um livro de um cara chamado Marcus Kingham. E ele falava de que, olha, a base da personalidade não muda muito ao longo da vida. isso de acordo com a teoria dele, está certo? E que, por isso, as pessoas deveriam focar mais naquilo que ela faz bem, que faz parte da sua personalidade, do que ficar investindo nas suas fraquezas. Ou seja, desenvolva a sua fortaleza, que ela vai te levar mais longe. E, de alguma forma, o que eu estou tentando fazer essa referência ao Marcus Kingham, é que eu acho que talvez a mim, a liderança já era algo de muito cedo, e que eu acho que o que eu só fiz foi investir no desenvolvimento dela, e hoje eu me sinto muito preparado, sabe, Fábio? Não sei, fechando um pouco assim essa resposta. Não, falou super bem, Ricardo. E a gente fica muito contente em saber que o CEO não para de aprender. E, mesmo assim, você reconhece que tem erros em meio a acertos, mas esses erros te fazem ser melhor como profissional, como líder. E muito legal essa sua história, Ricardo. E você sabe, Fábio, você tocou em erro só para a gente fazer realmente um ping-pong aqui, é que eu também aprendi, e muito recentemente também, que admitir erros junto da sua equipe, ou em frente à sua equipe, etc., não te faz menor, não te faz mais fraco. Você sabe que, pelo contrário, ele gera mais confiança com a tua equipe. Quando você errou, você admita o erro junto da sua equipe, entendeu? Porque o que vai acontecer é que as pessoas vão ver que você é humano também, que você também tem os seus pontos, e que você aprendeu. E isso gerou, isso gera, na verdade, um tema que é muito importante, que é a confiança. A pessoa se sentir segura em termos de errar também. Afinal, se o meu líder erra, eu também posso errar. É claro, Fábio, que também não posso ficar errando toda semana, está certo? Claro. Mas a gente tem... O que estou falando aqui é mais de que, como você falou, é não pensar que o líder é infalível. Muito pelo contrário, ele pode errar. E naquele momento que erra, admite, aprende, expõe, e com isso você ganha confiança e você passa para as pessoas a visão de que é possível errar. E a gente sabe que só leva gol quem está no gol, né? Com certeza. Ricardo, para eu falar em gol, a gente está em um time aqui no InsiderCast, tem dois amigos especiais. Vou chamar eles aqui para a gente complementar esse papo aqui juntos. O primeiro dele, dele é o Menino das Luzes, o Menino de Santos, que tem uma Las Vegas particular em Santos, iluminando toda a cidade e adjacências. Clayton Lúcio, seja bem-vindo, Clayton. E aí, Fábio, tudo bom? Como é que está aí o vento, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, o vento aí, não está deixando as pombinhas voarem hoje, né? Fiquei sabendo disso. Não tem pombinha na rua aqui em Oswald, Clayton. Ah, que pena. Mas é bom, né? Agora elas estão nas suas casinhas, nos seus ninhos, né? Confabulando qual será o próximo hot dog que elas irão comer. Gente, sensacional esse primeiro bate-papo entre você e o Ricardo, eu acho sensacional. E foi muito esclarecedor vocês falarem sobre erros e que as pessoas podem errar e devem errar, claro, com o Passimônia, né? Não erros gigantescos, mas é muito legal perceber isso porque existem muitas pessoas perfeccionistas, infelizmente. Mas nós não estamos sozinhos também, né? Temos aqui a Bárbara Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem? Oi, Clayton. Oi, Fá. Oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Insidercast. Ricardo, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa nave, que para cada um de nós tem um nominho, mas para todo mundo é um coração só. Bom, a gente falou das pombas, né? De Osa. Osa hoje está assim voando, tudo voando, as pombas voando, buscando novos dogs. Aqui em São Vicente está um clima meio para lá, meio para cá. Mas, né? Vamos em frente que hoje tem muito papo com o Ricardo e eu já quero fazer mais uma pergunta para ele. Ricardo, vamos lá. Vamos lá. Você acredita que o líder que lidera, por exemplo, ganhou ainda mais relevância nesse período que a gente ainda está vivendo, infelizmente, né? Que é a pandemia. E quais seriam as características desse líder, na sua opinião? Obrigado, Bárbara. olha, eu não sei o mundo de vocês, os zóis, as pombas, os hot dogs, eu ainda não cheguei nesse estágio, mas quem sabe algum dia eu chego, tá? Segura aí, fica comigo que a gente vai chegar lá. Não, até para te explicar e para explicar para os insiders que nos acompanham, a gente brinca aqui com o Fábio porque ele mora em Osasco, então a gente carinhosamente fala que é Osso, Cleiton mora em Santos, então o rei das luzes de Santos e a Adjacência e eu moro em São Vicente, então contextualizando para quem também está chegando agora aqui com a gente e desculpa te interromper, por favor. Não, agora ficou mais claro, obrigado, obrigado, o mundo do hoje agora ficou as luzes de Santos e você de São Vicente e aqui de São Paulo, estou aqui no Ibirapuera, o sol está brilhando, está muito bonito o dia hoje. Mas o mais bonito ainda deve estar lá na sua terra. É verdade, não sei como é que está o tempo em Recife, mas te garanto que olhando para Porto de Galinha, de Mulo Alto, na Praia dos Carneiros, que é o local no mundo que eu mais adoro, se Deus quiser, na semana 12 de outubro eu vou estar por lá, mas voltando à tua pergunta, líder, líder, por exemplo, Bárbara, o que é isso e como é que funciona? Vamos pensar, eu acho que realmente a liderança, por exemplo, para mim foi sempre um moto, uma coisa que para mim foi sempre muito clara, avisando assim, como é que eu peço alguém para fazer alguma coisa que eu não vou fazer? Isso eu acho que a pessoa precisa ter coerência, consistência, o líder que é coerente com seus valores é o líder que dá o exemplo. Por quê? Porque ele não está falando para a sua equipe, ele não está pedindo algo que ele mesmo não faria, entendeu? então eu acho que o líder que exerce sua liderança, pelo exemplo, é um líder coerente, é um líder que tem os seus valores sendo colocados na prática, naquilo que ele faz. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante de uma liderança, por exemplo, na minha visão, é a autenticidade. Eu acho que um líder tem que ser autêntico, ele tem que ser o que ele é, entendeu? E aí ele mostrar isso às pessoas, do mesmo jeito que a gente falou um pouco aqui da discussão do erro, que pode ser um ponto importante para mostrar a humanidade dele, ele tem que ser também ele mesmo, ele tem que ter certeza que ele se conhece e, ao se conhecer, esse autoconhecimento ajuda a ele se posicionar com o seu grupo naquele momento de uma forma a que as pessoas o veem como verdadeiro. eu acho que para que as pessoas sigam o líder, para que as pessoas vejam aquele exemplo como um real exemplo, aquilo tem que ser verdadeiro, entendeu? Então, não só eu tenho que pedir às pessoas para fazer aquilo que eu faria, mas eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu faço. E essa verdade passa também, viu, pelo tema da autenticidade, como eu comentei. Então, você tem as suas raízes, você entender de onde veio, onde é que você está, o que é que também você precisa pensar para frente, o que é que você precisa evoluir. Para mim, são características importantes de um líder, por exemplo, é alguém que atua como isso. A terceira, talvez a terceira parte dessa análise do líder, por exemplo, é a empatia, é a capacidade que você tem de ouvir e de se sensibilizar e de entender aquilo que você está ouvindo. Porque na hora que você ouve algum problema, você entende aquele problema e você retorna para as pessoas ou para a pessoa que está te colocando naquele problema, o teu exemplo de como você tratou aquilo é muito importante, entendeu? Porque faz com que se crie uma credibilidade naquilo que está sendo falado. Você sabe um exemplo que eu uso como liderança, por exemplo, é o seguinte, quando alguém vem me pedir demissão, você tem uma equipe, a equipe está se envolvendo, está todo mundo bem, mas chega alguém e só tive uma boa oferta no mercado, tive uma outra oportunidade. Aquilo é um momento que normalmente quando eu vou conversar com a pessoa, eu começo com a seguinte frase, legal, fulano, eu vou tirar o crachá, eu vou tirar aqui o crachá do CEO, do sócio, do não sei o quê, e a gente, vamos dar uma olhada no que você está me colocando e como é que eu posso te ajudar ou não a fazer isso. Quando você realmente, isso é exercício da empatia, como eu falei, que é você realmente orientar a pessoa conforme aquilo que você realmente acredita, independente do interesse que você tenha, que ela fique na companhia ou que ela vá embora, não sei, mas que você seja franco, claro e honesto com aquilo. Novamente, para mim, esse é um exemplo de liderança, por exemplo, porque quando você faz isso, você ganha a credibilidade e aquilo que você fala, as pessoas vão acreditar e vão te seguir. Bárbara, não sei se eu consegui chegar talvez no ponto da pergunta que você me fez. Não, conseguiu sim e a gente achou muito interessante a sua fala, Ricardo. Eu queria entrar agora no tema mais ligado à servidão. Nós pegamos aqui um pequeno trecho do seu artigo, eu vou até ler ele porque eu achei ele sensacional, que é o seguinte, servir é oferecer todo o suporte que um funcionário precisa, ajudando-os a descobrir os próprios talentos enquanto profissionais, incentivando para que se tornem melhores a cada dia. Minha pergunta aqui, Ricardo, é a seguinte, você acredita que o líder precisa servir? Ou seja, desenvolver o potencial existente de cada colaborador para que eles desempenhem um trabalho com excelência? Olha, eu acho, viu? Eu acho que, na verdade, eu pessoalmente, é uma coisa que, para mim, é muito legal. quando me perguntam assim, Ricardo, o que é que você tira da cama todo dia? O que é que realmente te coloca para seguir em frente? E a primeira coisa que eu falo é, cara, eu gosto de ver pessoas crescendo, sabe? Eu gosto de ter a sensação de que as pessoas que estão em volta de mim, elas estão se desenvolvendo, elas estão, sabe, crescendo no sentido pessoal, profissional, educacional, sabe, intelectual, em todos os sentidos. Às vezes, isso acontece através de uma promoção, isso acontece através de uma oportunidade nova que ela tem, de um desafio, mas isso também acontece quando ela erra, quando existe um problema, quando não conseguiu fazer, e a capacidade de você, como líder, ir lá e ajudar a pessoa a fazer esse desenvolvimento, então, a história do coach, escutar o que ela está falando, endereçar para ela onde é que são as coisas que você acha que ela deveria estar mais atenta ou aquilo que dar o conselho, com base um pouco na experiência que você teve em termos de passado, que você conhece dela, eu acho que isso é muito importante, e isso talvez seja chamado isso que você está falando, o líder servidor, o líder que está procurando desenvolver as pessoas. Eu tenho um episódio na minha carreira que, para mim, foi muito interessante, gente, aconteceu aí por volta de 2013, eu estava lá na PwC como sócio, tinha uma responsabilidade também muito grande, com a equipe grande, e a minha esposa, a Cláudia, que tem uma carreira acadêmica muito bacana, ela é médica, PHD, livre docente, professora da USP, a Cláudia foi a primeira professora mulher do Departamento de Radiologia da USP, se você tem uma ideia, e que ela foi convidada, e ela sempre foi uma pesquisadora, ela foi convidada para fazer um ano de pesquisa nos Estados Unidos, na universidade americana. E naquele momento, e eu pensei, eu também já tinha tido uma carreira muito bacana como sócio na Praze, como eu comentei aqui, e que era o meu momento de talvez retornar e suportar a Cláudia num passo que para a carreira dela seria muito importante. eu tenho dois filhos, naquela época um tinha seis, outro há três, o Gabriel seis e a Bia três, e eu falei para ela, Cláudia, a gente vai. Como é que a gente vai? Você tem uma responsabilidade, você tem aqui uma equipe que você tem que tocar e tudo, e eu digo, não, eu acho que, na verdade, essa equipe está preparada para viver sem o Ricardo, entendeu? Ou seja, era aquela história de que eu não vivia mais sem aquela equipe, mas aquela equipe vivia sem mim. E o ponto, voltando ao tema principal aqui, era que eu acho que a gente tinha formado as pessoas daquela equipe para que eu fosse substituível, entendeu? Então, eu acho que o líder servidor é aquele que prepara as pessoas para que ele mesmo seja dispensável. e a história que eu estou dizendo é que o que foi muito legal é que eu preparei, a gente discutiu com a equipe, eu expliquei que eu ia tirar um ano sabático para ir com a minha esposa e suportar ela. Eu aproveitei aquele ano também e fiz um MBA executivo na Universidade de Duke, foi maravilhoso, mas, assim, eu saí durante um ano de uma equipe que tinha um crescimento, que tinha, sabe, e no primeiro momento foi aquela, não, mas o Ricardo não vai estar aqui, mas o que vai acontecer? Eu disse, gente, não vai acontecer nada, porque a gente está preparado, porque a gente tem números dois, a gente tem números três, números quatro, e essas pessoas vão estar cuidando desse grupo, essas pessoas vão continuar o trabalho. E aí, a minha principal realização pessoal, te digo, foi que, ao final da história, eu era substituível, sabe, e a equipe continuou muito bem e tudo ocorreu e um ano depois eu voltei e retomei a estrada de onde estava, de muito melhor do que estava, melhor do que eu tinha deixado, e isso deu grandes oportunidades às pessoas a se desenvolverem também. Então, eu acho que, para mim, esse foi um episódio que me deu muita segurança quanto a esse tema do líder servidor, que é aquele que desenvolve pessoas e que, de alguma forma, se torna dispensável nesse contexto. e aí, gente, também na minha carreira, talvez dividindo aqui com os insiders, era dizer o seguinte, olha, você só cresce se você tiver melhores pessoas embaixo de você. Se você não tiver um número dois, é difícil você deixar o que você está fazendo, porque, na verdade, existe uma chamada, talvez armadilha do sucesso. Você faz muito bem em alguma coisa e as pessoas não querem que você deixe de fazer aquilo porque vai arriscar, porque pode não dar certo. Então, você mesmo tem que escapar dessa armadilha através de trazer pessoas, desenvolver pessoas que possam fazer isso por você, senão você não vai sair do lugar. E isso, novamente, eu acho que volta ao tema do líder servidor, que eu acho que é aquele líder que está realmente buscando o desenvolvimento das pessoas para ter o seu próprio desenvolvimento. Felipe, não sei se consegui fechar a tua pergunta aí. Fechou super. Eu queria até aprofundar um pouquinho mais, Ricardo, a questão da recompensa. Você fala com muito brilho nos olhos, quem não está nos assistindo aqui no Insidercast, da questão da melhoria do colaborador que trabalha com você. E a gente vê muito a questão do líder, que é lembrado, mesmo quando ele sai da empresa, as pessoas acabam ligando para você e falam, pô, Ricardo, que legal, que saudade daquele tempo. Eu imagino que isso não tenha recompensa maior do que você ser lembrado como uma pessoa que desenvolveu esses colaboradores. Eu acho que deixar um legado é até mais importante do que a sua trajetória, a sua jornada. Deixar um legado para as pessoas. Você viu famílias se desenvolvendo, famílias crescendo, profissionais atingindo níveis hierárquicos maiores do que eles mesmo imaginavam. Eu queria apontar com você um pouco esse lado, Ricardo. Qual é a recompensa que você vê nesse desenvolvimento dessas pessoas, de tudo o que você já vivenciou na sua carreira? É verdade. Fábio, eu realmente acredito muito nesse que você está falando e, para mim, pode parecer como se fosse um papo de... Pode parecer como se fosse não verdadeiro, talvez, mas eu te digo eu acho que a minha maior recompensa o que me... Como eu falei, o que me tira da cama, o que me faz brilho nos olhos, aquilo que me deixa satisfeito é ver, como eu te falei, ver pessoas crescendo. Eu, ao definir que eu viria justamente para Everest e começaria depois de 30 anos, entendeu? Desenvolvendo uma empresa. Também, um orgulho que eu tenho é que nessa equipe que durante, sei lá, mais de 12 anos eu liderei dentro da PwC, a gente chama... Eu fiz sete sócios, ou seja, sete outras pessoas, conforme o negócio foi se desenvolvendo, foram admitidos como sócios na PwC. Eu tive mais de 14 ou 15 diretores que foram formados nesse período. Dentro desse grupo, eu tive quase 40% de mulheres e naquilo foi um grande aprendizado, sabe? Eu acho que uma parte desse reward que você falou é o reward de aprender também, sabe? É o reward que na medida que as pessoas vão crescendo, elas têm a condição de te ensinar também. Você também cresce. Isso, ao você ajudar as outras pessoas a crescer, você também está crescendo. Então, esse episódio, por exemplo, que eu estou te falando, esse orgulho de ter gerado o desenvolvimento dessas pessoas é algo que realmente é muito querido para mim, me deixa muito até às vezes emotivo. Você comentou, por exemplo, eu tenho pessoas que até hoje, eu tenho quase um estagiário que eu me lembro há 30 anos atrás e que há 30 anos atrás esse estagiário estava com a gente, eram dois estagiários e ainda hoje eu tenho relacionamento e são amigos e ambos sempre falaram para mim de como eu fui importante para eles naquele momento durante a carreira. Eles me ligam e dizem Puxa, Ricardo, eu preciso almoçar contigo. Agora, infelizmente, a pandemia não foi o caso, mas durante muitos anos eu recebi ligações para a gente almoçar, para trocar uma ideia deles e de muita gente. E isso realmente é algo que é assim, cara, isso o dinheiro não compra, Fábio. Juro, isso o dinheiro não compra. Não tem, sabe? É um negócio assim que realmente você enche a sua alma, sabe? Você sente. Fábio, eu tive também um episódio agora bacana também, você falou do Recife, falou de tudo isso, né? Esse é um momento que está acontecendo é que existem, na área de tecnologia, acredite se quiser, existem muitas vagas em aberto. Você sabe que na Everest, sabe quantas vagas eu tenho aberto? Chuta, chuta quantas vagas eu tenho aberto. Olha, Ricardo, eu não tenho noção de números, mas a gente tem visto realmente até pelos episódios que a gente traz aqui do InsiderCast, que TI, que é a área da Everest, é uma das que mais busca novos talentos, né? E não tem profissionais. E a gente escutou uma coisa muito interessante esses últimos dias, inclusive, de que todo mundo começa por algum lugar, né? E que muitas vezes é um analista júnior, vamos dizer assim, uma função júnior que um dia vai ser sênior. Então, você trazer os estagiários que cruzaram o teu caminho lá atrás, que até hoje você tem muito carinho, é muito legal e é exatamente isso. Vocês precisam formar esse novo time aí dentro da Everest, né? Essa formação é que aconteceu, Bárbara. Lá no Meados, logo depois que passaram os primeiros meses da pandemia e que realmente a coisa estava muito incerta, logo depois as empresas realmente começaram a puxar muito mais a parte de transformação digital, gerando muita demanda por serviços, entendeu? E a gente viu claramente que o número de vagas em aberto só aumentava e a gente olhava e disse, nossa, mas o que está acontecendo? Vamos falar com outras empresas, eu faço também parte da associação brasileira das empresas de serviços de TI, telecom, etc. E claramente existe um déficit, um gap muito grande dessas vagas e a gente definiu o seguinte, olha, vamos ver como é que a gente pode ajudar a formar pessoas. porque mesmo que eu forme pessoas que não sejam para mim, chama-se o seguinte, se a maré levanta, todos os barcos navegam melhor. Então, vamos formar pessoas no mercado. A gente foi, conseguiu, muito legal, fizemos um acordo com uma plataforma de uma startup, começando justamente nesse sentido de gerar cursos online para gerar desenvolvedores, para gerar pessoas de TI e a gente colocou, Bárbara, na época, 15 mil bolsas de estudo de graça através dessa plataforma, desenvolvemos um curso de 160 horas, sabe, com exercícios, com posicionamento, colocamos, 16 mil pessoas se inscreveram e dessas, hoje, devem ter se formado talvez 1.200 ou 1.300 e dessas também a gente na Everest contratou pelo menos umas 100, 150 delas. Enquanto que, como eu falei, a gente formou, vamos dizer, muitas dessas pessoas, algumas delas, alguém pode dizer, peraí, Ricardo, mas 16 mil e só mil se formaram? É isso mesmo, porque, na verdade, era uma plataforma aberta para qualquer pessoa, qualquer, sabe, o que elas quisessem estava lá disponível, de repente, a pessoa, sei lá, não tinha uma formação X e queria trabalhar, mudar de carreira, começar alguma coisa e, claro, a parte do TI não é tão fácil, não é uma coisa de fazer um cursinho e ficar, não, é um negócio que precisa trabalhar um bom tempo para começar mesmo como júnior, mas aquelas pessoas que insistiram, aquelas pessoas que foram lá atrás conseguiram, e, justamente, eu tenho muitas histórias muito legais de pessoas e você, como falou do Recife, eu lembrei, tem um conterrâneo meu lá que aí ele depois me escreveu que realmente ele estava dirigindo um Uber de um carro emprestado, etc., e que ele tinha trancado a Universidade de Direito que ele estava fazendo e que ele encontrou esse bootcamp que a gente chama que é esse curso e ele começou a estudar e foi, e aí terminou, mas ele não conseguiu terminar, aí o Uber quebrou, entendeu? Mas a esposa conseguiu um bico de alguma coisa para que ele ficasse em casa estudando, etc., e aí, finalmente, depois de muito, sabe, depois de vários nãos, como ele falou, ele foi contratado pela Everest como um programador júnior, entendeu? E aquilo realmente pode mudar a vida dele no sentido de perspectiva, de desenvolvimento, sabe? Então, mesmo que não tenha sido... Eu não fiz nada para isso, na verdade, foi a empresa, foi a decisão, etc., mas esse sentimento de que você ajudou outras pessoas e que essas pessoas estão crescendo e se colocando na vida é sensacional. Ele escreveu para mim depois, a gente já trocou algumas mensagens e estou acompanhando para que, sei não, ele se desenvolva bem e temos muitos outros casos desses, entendeu? como eu te falei, não só, por exemplo, através dessa plataforma, mas a gente tem também uma parceria com algumas ONGs que vão justamente buscar diversidade, minorias em termos de mercado. então a gente fez uma parceria com a Educafro do Frei Davi, onde ele prepara pessoas também, faz cursos, desenvolve e a gente contrata essas pessoas. Eu tive outro dia um bate-papo também com mais de 30 pessoas que a gente contratou via Educafro, ouvindo um pouco das histórias de vida de cada um, de onde tinha vindo, o que estava acontecendo, histórias fantásticas, entendeu? De superação, de posicionamento, não é exatamente nesse grupo e não tem nada a ver, mas eu vou comentar, eu sei de uma pessoa, por exemplo, que era moradora de rua, catadora de lixo e que hoje é uma programadora, é uma pessoa que está desenvolvendo software, entendeu? E isso é fantástico, é a capacidade, realmente, quando a gente fala desenvolver pessoas, não é só realmente dar oportunidade para que elas se desenvolvam, sabe, Bárbara? Total, Ricardo. Você está falando aqui, eu estou viajando aqui nas suas respostas, viajando no bom sentido, né? Vendo como essa oportunidade, a possibilidade que a gente pode dar a alguém, às vezes de um incentivo, às vezes de uma palavra, de mostrar um caminho, pode mudar a vida dessa pessoa, né? A gente teve alguns episódios, episódios aqui do Insidercast, falando sobre mulheres na tecnologia, né? principalmente na área de TI, que você acabou de mencionar que as minorias, né? Então, o quanto é importante a gente incentivar mulheres, negros, PCDs, o episódio anterior ao teu foi justamente sobre PCDs, então, como a gente pode incentivar essas pessoas a buscarem os seus sonhos, a se posicionarem no mercado de trabalho, ainda mais numa área que tem tantas vagas abertas, inclusive aí com vocês na Everest, né? E que eu adorei o que você falou da maré, se a maré sobe, todos os barcos sobem, então, formar uma pessoa, um profissional, muitas vezes não é só para a sua empresa, não é só para a Everest, você está formando aquele profissional para o mercado e para a vida dele, né? Então, é sensacional a gente perceber o potencial que realmente é a educação, é o incentivo, tudo isso tem de transformação e é um efeito dominó, né? Você atinge uma pessoa que atinge várias, né? Então, olha o que que esse exemplo que você trouxe do rapaz que começou a dirigir o Uber e a esposa falou, não, fique em casa, estuda, eu vou lá, né, trabalhar para trazer o sustento para você se dedicar ao teu estudo para que quando você entra onde você sonha, a gente muda todo mundo junto, né? É maravilhoso ouvir isso. É muito legal, Bárbara, muito legal. E aí, voltando só ao ponto do Fábio, sem perder você, fique aí, não tira a Bárbara, não, eu começo a falar e tiro ela, então tá certo. Mas assim, falando que o Fábio falou em termos de legado, se você olhar como líder, como CEO, como uma pessoa, isso é o legado, entendeu? Você chegar de noite, botar a sua cabeça e dizer, eu estou tocando a empresa, também, isso aqui é uma empresa para lucro, para, sabe? Isso aqui não é uma empresa do terceiro setor, mas eu tenho que fazer isso pensando de uma forma mais abrangente, entendeu? Esse negócio que eu estou falando da Maré e que você comentou, é o que eu falo na associação das empresas, entendeu? E olha, Bárbara, o que foi muito legal é que a gente fez essa parceria com essa plataforma no ano passado, em agosto, e agora tem várias outras das minhas concorrentes, graças a Deus, que também estão lá oferecendo milhares de bolsas, entendeu? E mais pessoas estão sendo formadas e eu digo, poxa, que bom que outras empresas estão fazendo isso e que a gente está formando, sabe? É todo. E, novamente, o Ricardo não fez isso porque ele é um filantro, porque é... Não, porque ele tem um negócio para tocar que precisa das pessoas, então, assim, eu acho que o desafio do líder é de montar um legado e também entregar os resultados que ele tem que entregar, entendeu, Bárbara? Ou seja, não perder o olho da bola. Agora, tem que ser criativo, tem que olhar, se eu estou no momento que estou numa escassez desse tipo, deixa eu tentar fazer, como eu brinco do limão, uma caipirinha, gente. Exatamente. O limão que está faltando, gente, vamos buscar uma caipirinha, vamos formar pessoas, vamos buscar pessoas nas minorias, como você falou, mulheres, a gente tem também, olha, com a programaria, com a... Tem várias outras pessoas que a gente trabalha para trazer mulheres, depois eu te conto, não vou parar agora de falar, ouvir a tua pergunta, mas, assim, a gente tem uma fundação também na Everest, que é uma fundação muito legal, eu sou o presidente da fundação também, nós temos um programa de mentoria a adolescentes, mulheres, justamente para trazê-las, Temos mais de 120 mentoradas nesse programa, feito por outras mulheres da Everest e por clientes da Everest. Então, a gente tem ajudar essas meninas, jovens, adolescentes, a olharem a parte de tecnologia, de matemática, etc., porque lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente! Uma grande entrevistada nossa, Maristela Ianuzzi, que foi da Schneider Electric, já falou essa frase aqui, inclusive, e é exatamente isso. Até revelando um pouquinho do que a gente começou a conversar no bastidor e que eu disse que contaria aqui no meio, você falou sobre mentoria, eu passei por um processo de mentoria de um programa chamado Nós por Elas, que é um programa só de mulheres, mentoradas mulheres, mas que vários mentores, hoje eles já estão na casa, acho que de 500 mentores para 500 mentoradas, e é uma retribuição também, nossa, devolver tudo que, como eu falei do efeito dominó, não só eu recebi, mas os meninos também foram impactados, né? E aqui o nosso lema, Ricardo, é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, e é isso que você está trazendo muito aqui hoje para a gente. Bom, para seguirmos a nossa pauta e eu dar espaço também para os meninos aqui depois, eu queria fazer agora para você a nossa famosa pergunta coringa. Vou pedir para você escolher um número de 1 a 10 para a gente selecionar uma pergunta aqui para você. Ok, eu acho que o número 7, porque o número 7, meu nome é Ricardo Neves, e se você olhar o Neves de estar para frente, ele é 7, que é o meu número da sorte. Muito bom, é um número bem pedido aqui no InsiderCast, que eu adoro particularmente, é um dos meus números também de sorte. Ricardo, eu queria perguntar para você sobre família. Estou vendo ali atrás de você, no teu escritório, tem a palavra family ali em cima, e tem uma foto com muitas pessoas. E eu queria perguntar para você o que significa família para você. Olha, muito legal, olha, família, aí eu vou te contar uma história bonita também. Eu acho que família, eu fui muito abençoado, a gente falou sempre de que eu acho que a gente está na vida para agradecer pelo que a gente teve e tentar retornar um pouco de todas as bênçãos que a gente teve. E aí eu te falo que realmente a minha melhor bênção foi justamente ter uma família maravilhosa, pais, irmãos, amigos que se tornaram minha família também, saindo lá do Recife e vindo para São Paulo, cheguei aqui com novos amigos que se tornaram família, te falo também que aí eu estou em São Paulo, depois de ter me formado lá no Recife como um programa de trainee lá na PwC, ainda começando, e talvez sem ter muitas condições naquela época para morar, para viver, um amigo me chama para que eu fique na casa dele enquanto eu buscava alguma coisa. E aí, esse amigo que hoje eu considero meu irmão, a mãe dele, uma senhora de origem também alemã, de Santa Catarina, ela me adota como filho nordestino. E foi belíssimo o trabalho também que ela fez comigo, de ser a minha mãe paulista. Eu tenho uma mãe em Pernambuco e em Recife maravilhosa, que também foi um exemplo para mim de vida. Se falo que a minha mãe sempre contou que o pai dela, o meu avô, infelizmente, naquela época dizia que mulher não precisava estudar. Então, ela já tinha feito até o normal ou não sei o quê e que ela tinha que parar de estudar, que ela não podia estudar mais. E essa mulher foi justamente ler, aprender. Ela é uma pessoa hoje culta, que fala sobre tudo, que arranha o inglês, que estuda espanhol, que conhece sobre arte e aquilo foi uma grande referência para mim. Depois, aqui em São Paulo, como eu te falei, essa dona Ângela, que foi a minha mãe paulista aqui. Na minha carreira, ela me leva também aos Estados Unidos e aí eu chego nos Estados Unidos também fazendo uma universidade no Texas, em San Antônio. Uma série de coincidências da vida me levam novamente a ser adotado por uma brasileira casada com uma americana, a Maura, que me recebe também na casa dela e que me trata como filho, entendeu? E até hoje tenho essa relação com eles e tudo e é belo porque, se alguém pode dizer que foi feliz porque teve uma boa mãe, eu posso dizer que eu fui triplamente feliz porque eu tive três mães maravilhosas. E não só as mães, mas as famílias, o apoio, sabe? Eu acho que isso foi muito importante para mim. E nesse processo de alguma forma ser adotado por essas pessoas maravilhosas que sempre tiveram isso na minha vida, aconteceu também na minha vida de eu construir uma família que, por não ter vindo os chamados filhos naturais, eu adotei, eu sou um pai adotivo de duas crianças, um paulista e uma pernambucana, que por acaso aconteceu, Deus foi lá e foi mexendo os pauzinhos e essas crianças maravilhosas chegaram para mim. Então, eu fui abençoado triplamente com mães, abençoado duplamente com os filhos que tenho. Já falei aqui da Cláudia, que é a esposa que sempre esteve ao meu lado, que fez tudo, eu só estou aqui por causa dela. Então, se eu pudesse reduzir, a resposta da tua pergunta para a minha família é tudo. e eu te falo também em especial de que os amigos que você desenvolve e os irmãos que eu tenho, eu lembro que você falou aqui do seu irmão também, que é o nosso conhecido, o Tomás, que é um menino de ouro maravilhoso e que é muito legal quando você consegue fazer com que esses amigos virem os seus irmãos, a sua família. E eu acho que eu também fui abençoado com vários deles. eu tenho vários irmãos. Por exemplo, o filho da dona Ângela que eu falei, casa-se com a pernambucana e mora a quadra da minha mãe lá no Recife, vai para a casa dela tomar de vez em quando um cafezinho com um bolo ou ir antes da pandemia, agora não está dando. Mas, assim, como a vida faz com que essas coisas aconteçam de diversas formas. Meus filhos chamam a Maura de vovó Maura, sabe? E, infelizmente, a dona Ângela já faleceu, mas é uma pessoa que foi a minha madrinha de casamento justamente 25 anos atrás que eu vou fazer no fim do ano. Então, nossa, família é tudo, Bárbara. Não sei, de repente até entrei aqui num tema tão pessoal, mas eu queria dividir que foi uma vida maravilhosa nesse sentido. Ricardo, não tem que se desculpar nem um pouco pelo... A gente adora até sair aqui sem querer. A gente adora entrar nesse assunto. Tô aqui chorando porque você falou sobre o Tomás. Tomás é o presente, é o irmão que a vida me deu. Você foi falando do teu irmão postiço, ele é o meu irmão postiço. Que gostoso. Então, eu tô emocionada aqui com a tua resposta, ainda mais de saber como é composta a tua família. daí a gente vê a tua liderança, por exemplo, não é algo à toa. Ela teve muitos exemplos para que ela acontecesse, não é? Isso. Eu acho que fui muito feliz de ter muitos exemplos. Eu acho que... Eu falo aqui, eu cheguei a comentar com vocês, meu pai também, um exemplo muito bacana, sabe? A gente teve uma vida que começou assim, ele não era... Era uma pessoa relativamente humilde, mas que se formou muito inteligente, foi advogado, coisa e tal. Em determinado momento da vida e da carreira, a gente perdeu um pouco, sabe? O padrão que tinha, mas eu vi este homem nunca perder a altivez, a tranquilidade, a honestidade que ele sempre teve, sabe? E ele me contava uma coisa que eu falei aqui para vocês no início, que eu gosto de repetir e que para mim é muito importante, que ele falava assim, uma das poucas coisas que se multiplica ao se dividir é o conhecimento, né? E a gente está aqui fazendo isso, né? Dividindo as histórias, dividindo esse conhecimento para que a gente possa multiplicá-lo, para que a gente possa influenciar bem as outras pessoas. Exatamente. E vamos continuar, então, o nosso bate-papo aqui. Clayton, tem uma outra pergunta para você. Antes, eu só queria dizer o seguinte, sorte daqueles que têm amigos e famílias que te apoiam, porque viver sozinho deve ser muito cruel. É verdade. infelizmente, algumas pessoas precisam passar por isso, mas abençoado é aquele que tem famílias e amigos que servem de rede de apoio, né? É sensacional poder te ouvir falando isso, Ricardo, com uma barbaradice, né? A gente percebe que realmente você vive aquilo que você fala e isso é muito raro no mundo corporativo. A gente vê muitos líderes que às vezes fazem discursos lindos, mas que você vê ali nos pequenos detalhes que às vezes a pessoa só fala coisas bonitas, mas não faz coisas bonitas. E quando a gente pega a sua história e você conta tudo isso e você se emocionou e acabou emocionando a gente também, a gente percebe que realmente você vive tudo isso. Parabéns. Obrigado, Cleito. Obrigado. Eu vou me desculpar porque em determinado momento eu falei Felipe, meu Deus. Imagina, imagina. Talvez você tenha conhecido alguém parecido que tinha esse nome. Eu acho que agora saiu o Felipe e agora você não fez a Cleito. Imagina, Ricardo. Agora eu queria fazer um contraponto, né? A gente falou sobre rede de apoio, sobre família, sobre amigos, sobre como as pessoas podem nos ajudar. Mas a gente sabe que a liderança é um papel muito solitário algumas vezes, né? Porque o líder, ele... Eu até vou falar um pouquinho do que eu falaria no final, mas assim, eu acredito que o líder é uma benção, né? Ele não é um cargo, não é ser chefe, não é só mandar. É uma benção a liderança porque pessoas dependem das suas escolhas. E muitas vezes essas escolhas elas precisam ser solitárias, né? É você com você mesmo ali no seu jogo interno para tomar decisões que podem impactar dezenas, centenas e milhares de vidas. E a minha pergunta aqui, Ricardo, é como você tem essa disciplina e concentração nesses momentos onde a decisão cabe apenas a você que é o líder? Cleito, essa eu acho que é a parte mais difícil do líder, né? A responsabilidade que ele carrega sobre as decisões que ele toma, né? E aí eu te conto talvez realmente que depois de, vamos dizer, 30 anos da PwC fechei um ciclo, eu fechei o ciclo, inclusive eu sou um sócio aposentado da Praça. A gente fechou lá em 30 anos, etc. E eu fiz uma antecipação da aposentadoria para começar aqui. Como eu te falei, comecei na Everest, né? Já na pandemia e logo, realmente, quando eu sentei aqui, vocês se lembram nas primeiras semanas, no primeiro mês da pandemia, era uma incerteza muito grande. A gente não sabia o que ia acontecer, tá certo? Apesar de estar trabalhando de casa, apesar de tudo isso, haviam problemas em clientes, haviam coisas que a gente realmente não sabia. E ali, Cleiton, cara, olha, o peso que eu tive nas minhas costas de pensar, meu Deus, eu tenho agora, e naquela época eram 2.700 pessoas, 2.700 famílias que vão depender das minhas decisões, entendeu? Que vamos... Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou buscar isso? Esse tema que você perguntou da disciplina. E, na verdade, mais uma vez, assim, passou, eu acho que a voz do meu pai, na minha cabeça, e ele falava assim, olha, na incerteza, você lidera pelos valores. Eu não sei se o nome, não sei se ele falava, nem lidera. Na incerteza, você vai, você toma o caminho do valor, sabe? Se você acredita naquilo, faça com que você acredita. Por quê? Porque você não tem dados. Naquelas primeiras meses, primeiras semanas da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. Porque é fácil, não é que é fácil, mas, assim, se você tem dados, você bota na mesa, como um líder, você olha o dado, você define, faz as análises. Não, esse é o melhor caminho. Eu sei que vai ter problemas aqui, eu vou prejudicar aqui, mas a maioria vai estar bem, porque esses dados indicam que eu vou naquela direção. Mas no início da pandemia não existia dados, a gente estava todo mundo sem saber o que acontecia. E aí, quando ele fala, eu lembrei essa frase dele, na incerteza dirija ou navegue pelos valores, e aí eu digo, não, o valor dessa companhia, que é o que eu cheguei e que eu senti, que eu tenho muito orgulho de estar aqui à frente dela, é que essa companhia falava que as pessoas são em primeiro lugar. Eu ouvi isso do CEO global da companhia, eu ouvi isso de todo mundo, e a primeira coisa que eu fiz era dizer o seguinte, se as pessoas são importantes e essa companhia depende das pessoas, uma das primeiras ações que eu fiz na época foi ao ouvir sobre aquele movimento do não demita, eu disse assim, vamos entrar no movimento não demita, vamos garantir às pessoas que elas têm emprego, que vai estar tudo bem, para que a gente espere um pouco para ver o que vai acontecer. Não é que eu estou dizendo que eu não posso demitir ninguém para o resto da vida, não é isso. Por quê? Porque às vezes uma empresa, a sobrevivência dela pode depender, por exemplo, de cortes, isso é normal de acontecer. desde que você esteja pensando no melhor que você pode fazer para aquelas pessoas. Então, aquele momento da decisão de entrar no não demita e depois de a gente fazer, a gente fez, inclusive, todas as pessoas estavam em casa, trabalhando, algumas delas não tinham condições de trabalhar bem em casa. Então, a ideia de liberar as cadeiras que pudessem ser buscadas no escritório, e além disso, eu me lembro que na época a gente fez uma decisão, fez os cálculos, etc., e a gente deu uma bonificação de R$ 200,00 do estagiário ao presidente, eu ganhei R$ 200,00, para adaptar o seu home office, para comprar uma cadeira, para botar uma câmera, para... A câmera não precisava, porque os laptops têm, mas um suporte, o mouse, o que fosse, para que as pessoas tivessem uma melhor ergonomia do trabalho, entendeu? E aquilo era importante. Então, eu acho que esse tema das decisões e de ser solitário na decisão do líder, eu acho que ele precisa resgatar isso através dos valores que ele acredita, ou seja, ele buscar realmente tomar as decisões baseadas nos valores. E, quando você faz isso, pelo menos você garante a sua tranquilidade e a sua coerência e a sua credibilidade naquilo que você fez, Cleiton. Talvez é um tema que, para mim, ecoa quando eu ouço a tua pergunta. Ricardo, muito interessante tudo o que você falou e eu queria fazer uma reflexão com você aqui agora de... A gente tem o período da pandemia que motivou muitas transformações. Uma delas é a transformação digital, que foi muito rápido. O que a gente vivenciou em poucos meses demorariam anos para acontecer nas empresas. Mas aqui a gente vê também uma transformação também do líder. Quando o líder tem um desafio pela frente, às vezes o desafio é tão gigante quando uma pandemia, não se comparando, mas às vezes é um desafio tão gigante e você tem que encontrar forças para suprir esse desafio. É nesse momento também que o líder também cresce, quando ele tem um desafio gigante pela frente, quando a energia, aquela adrenalina sobe, que você é motivado a sair da inércia, muitas vezes se reinventar, que acabam acontecendo também as grandes transformações no papel do líder também. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho, Fábio. Eu acho que assim, que ela tem uma frase que diz assim, marcar o mundo não faz bom marinheiro, não é? Eu acho que isso é verdade, sabe? Eu acho que na medida, eu acho que quando eu mais aprendi foram as grandes crises que eu tive de projetos, de pessoas, sabe? De tudo. Eu me lembro realmente que alguém outro dia perguntou e falou assim, não, mas qual foi a sua carreira, como é que foi a sua carreira, o que foi a sua carreira? Eu acho que eu tive uma carreira de bombeiro, entendeu? Porque eu fui apagar incêndio o tempo inteiro, toda vez que tinha uma grande crise num projeto, num cliente, eu era destacado para ir lá resolver aquela crise, entendeu? E eu acho que em cada crise que eu resolvi foi onde eu mais aprendi. E sem dúvida nenhuma essa pandemia deu a condição da gente, apesar da coisa horrível e desastrosa e com tanto sofrimento, com tanta coisa, eu acho que ela também trouxe por outro lado, reflexões, ela trouxe a condição da gente ficar mais sensível ao próximo, às coisas que estão acontecendo na sociedade. Eu me lembro quantas vezes eu repeti esse moto para as pessoas da Evers, o primeiro local é a segurança dos nossos funcionários, a segunda prioridade é atender bem os nossos clientes, porque a gente só está aqui por eles, e o terceiro é a nossa missão em termos de apoiar a sociedade num momento como esse. Então, os trabalhos que a gente fez, por exemplo, em termos de gerar, mobilizando para cestas básicas, a gente também tem um programa muito bacana também de robótica para crianças, e como é que a gente podia fazer naquele momento para dar alguma diversão para as crianças que estavam só dentro de casa, que as escolas estavam todas paradas, ainda nem tinha começado o tema da escola online. Então, em cada pedaço desse, na minha visão, é onde você aprende mais, é onde você usa mais da sua criatividade para resolver um problema justamente na crise. Então, aqui, talvez, para os insiders, dizer assim para vocês, olha, quando a coisa estiver muito ruim, que você está muito preocupado, que tem muita coisa, dar uma respirada e pensar assim, o que eu estou aprendendo? Olha o lado positivo do aprendizado que você está vivendo. Eu sei que isso é muito difícil quando você está no olho do furacão e as coisas estão passando, mas tenha calma, as coisas vão passar, entendeu? Eu sempre tento também dizer para as pessoas assim, olha, você tem um problema hoje, ele parece tão importante, etc., para e pense assim, como importante vai ser esse problema daqui a um ano? Será que eu vou lembrar dele? Será que ele vai ser, então coloque as coisas em perspectiva, eu acho que colocar coisas em perspectiva é muito importante para que você possa tomar decisões corretas, para que você possa realmente atuar de forma mais tranquila naquilo que você faz e principalmente aprender com a situação, ver que qualquer erro, como eu falei, ou qualquer crise, tem até uma frase também, se não me engano, do Churchill, que é muito boa, é assim, não desperdice uma boa crise, ou seja, na crise é onde você aprende, na crise é onde você faz as coisas mudarem, você tira as pessoas do conforto, você viu realmente a aceleração digital que ocorreu nas empresas, Fábio, e esse tema também do remoto, da telepresença, a presença do que a gente está brincando hoje aqui, isso não era algo que era aceitável no passado, você não fazia uma videoconferência para atender um cliente, porque senão você estava dizendo a ele que ele não era importante o suficiente para você ir até lá, e hoje isso não mais acontece, eu acho que isso vai ser talvez um bom legado dessa pandemia, então talvez na linha de também não ser o convidado que toma aqui e fala bastante, deixa eu fechar essa pergunta nesse quadro aqui. Você falou em frase, Ricardo, e eu queria destacar uma agora do ex-presidente americano Roosevelt, que diz o seguinte, só posso ter medo de ter medo, então eu queria perguntar para você se coragem é fundamental, e se para você coragem é saber dos riscos e enfrentá-los. Bárbara, é isso mesmo, eu gosto dessa frase, eu acho essa frase muito boa, eu uso essa frase de vez em quando na minha cabeça, eu tenho por acaso na minha cabeceira da cama um livro sobre o Roosevelt que eu ainda não comecei a ler, mas eu acho, eu acho que a forma, a gente precisa encarar nossos medos, a gente precisa retirar da sala aquele elefante que está ali e que você finge não ver porque você não gosta dele, eu acho que a forma com que você lida com isso, eu não sei se o nome da palavra é coragem, eu acho que talvez o ponto aqui é você ter a disposição, é você se lançar, sabe? É realmente o não ter medo, é dizer, olha, o pior que pode acontecer é o que eu vou errar e se eu errar eu vou aprender com o erro, entendeu? É claro que você não faz isso quando você está, sei não, pulando de paraquedas, assim, um negócio maluco, mas assim, no dia a dia, eu acho que, às vezes, a gente sofre mais do que é necessário, entendeu? Dependendo da personalidade, dependendo da pessoa, então eu concordo com você, eu acho que a gente tem que enfrentar os medos, tem que ir para cima, tem que estar seguro de que se você errar, o pior que pode acontecer é que você vai aprender, entendeu? Isso não quer dizer que você não deva fazer o seu dever de casa, que você não deva investir o tempo necessário para tentar fazer o melhor dentro daquilo que é possível, agora, a paralisia do medo é a pior coisa, isso eu concordo com o meu amigo Roosevelt, se eu pudesse chamar assim, porque se você para pelo medo, você nem aprende, porque você não toma decisão, você não erra, você não tem a chance de fazê-lo, por exemplo, eu tenho um jogo que eu tentei jogar a minha vida toda, eu nunca consegui, que é o golfe, o golfe tem uma bolinha lá que você vai botar lá no buraco e sempre se diz assim, olha, se você ao fazer a tacada para chegar no buraco, você ficar antes dele, você nunca vai saber se você chegava nele ou não, então, normalmente, as melhores tacadas são aquelas que ficam um pouquinho depois do buraco, vamos dizer, depois onde você quer colocar a bola, está certo? Por quê? Porque você se arriscou um pouco mais para chegar lá, então, às vezes, para a gente conseguir fazer o que a gente quer, a gente tem que se arriscar um pouco, e aí deixar esses medos, deixar esses fantasmas fora da sala, são muito importantes para tomar boas decisões, Ricardo. Ricardo, sensacional a sua fala, né? Aqui no Insidercast, a gente costuma também seguir um pouco o que o Taleb fala, não sei o primeiro nome dele, acabei esquecendo. tem um livro dele ali, mas eu estou até com medo de esticar o braço para ele. fica tranquilo, eu sei quem é, o do Inquebrável, não é? Isso, do Antifrágil, 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 isso. E a gente acaba colocando a pele em risco, realmente, para testar as coisas, né? Eu acho que é importantíssimo isso, porque se você não tem êxito, pelo menos o conhecimento você adquire, então, foi sensacional a sua fala. Eu queria agora partir para a parte de inovação, né? A gente sabe que inovação é o motor do mundo, ela é a base para melhorar a vida das pessoas, através da inovação, as coisas novas são trazidas para a realidade, e a inovação, ela também começa com a colaboração. Então, a minha pergunta para você, Ricardo, é a seguinte, como você tem liderado a operação da Everest Brasil e estimulado esse espírito colaborativo de novas ideias dentro da Everest? Legal, Cleiton, acho que assim, eu concordo com você que hoje, mais e mais, assim, aquela visão do, e alguns, mais, mais novos não vão conhecer, é a visão do professor Pardal, que era aquele que botava um chapéu e tinha todas as ideias, entendeu? Isso é uma coisa dos quadrinhos ali da Disney, mas faz muito tempo, muita gente não sabe. Mas a ideia de você ter um cientista maluco que desenvolvia uma ideia maravilhosa e aquilo dominava o mundo, ele realmente, nessas últimas décadas, se acabou, quer dizer, o que acontece hoje com a interconexão do mundo, a internet, desculpa, a capacidade de realmente você conectar ideias, ela foi muito mais importante para o desenvolvimento de tantas coisas do que era um grande cérebro apenas. Então, eu concordo com você que a colaboração passou a ser fundamental nesse processo. E, para isso, uma forma que a gente tem, que eu acredito muito no tema de colaboração, é que os times estejam próximos, que as pessoas se conheçam, que os temas, por exemplo, relacionados a feedbacks, a troca de ideias de forma franca, clara, que a gente retire novamente da sala alguns medos, alguma falta de segurança psicológica para que a pessoa coloque a sua ideia de forma mais clara. sabe? Então, a gente tem trabalhado muito em dar às pessoas a condição, justamente, como a gente começou essa discussão, de errar. Por quê? Porque a inovação tem uma relação grande com o erro. Por quê? Porque você não sai com uma coisa nova, perfeita, desde o início. Você vai aprendendo conforme aquilo vai se desenvolvendo. Então, estimular uma cultura que permite o erro, eu acho que é importante. Estimular uma cultura que faz conexões entre as pessoas. Estimular uma cultura que dá a segurança psicológica de ser quem você é. Entendeu? Ou seja, que você não precisar botar uma máscara para ir para o trabalho, e sim que você é daquele jeito e você se coloca, ser autêntico. E talvez, aqui no papel de líder, e como vocês perguntam, você lembra que eu falei de autenticidade? Eu acho que, no momento em que você é autêntico, no momento em que você mostra seus erros, no momento em que você é você mesmo, você estimula as outras pessoas a serem assim também. Entendeu? Ou seja, essa influência do líder para que um ambiente colaborativo exista, novamente, começa com um exemplo. E a gente tem trabalhado isso na Everest. O tema diversidade, como eu falei, para a gente é um tema muito legal. A gente tem criado, por exemplo, grupos de interesse para discutir como é que os pretos dentro da Everest, que os PCBs, que as mulheres, que os LGBTQI+, ou seja, que todos eles tenham condição de se desenvolver, discutir e trazer suas ideias, trazer sua visão de forma clara, de forma assim, não precisa botar nenhuma máscara. Entendeu? Seja você e traga suas ideias, tenha segurança que você está em um ambiente que te permite fazer a colaboração. Então, como eu falei, acho que a colaboração é a chave da inovação hoje em dia, mas que as empresas e nós na Everest temos trabalhado muito para permitir que o ambiente se torne colaborativo. Essa conexão de pessoas, por exemplo, Cleiton, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, trimestralmente, a gente vai e abre as agendas de todos os executivos para que eles se falem entre eles. Então, eu vou lá e disse, quem quiser falar com o Ricardo Neves, vai lá e bota o nome, e tem três espaços aqui para botar o nome. E aí, durante o mês, eu falo com três pessoas, entendeu? Novas que eu não conhecia. E assim, todo mundo faz isso. E aí você tem, sei não, 500 reuniões acontecendo entre as pessoas. Aquilo é uma forma de conectá-las e fazer que um saiba o que o outro está fazendo. E é dali que criam as relações e é das relações que criam o desenvolvimento colaborativo de ideias. Então, eu acho que assim, o papel do líder hoje, o papel de uma empresa como a Everest é permitir um ambiente que instigue, que suporte a colaboração e principalmente a diversidade e a realidade de cada um. Ricardo, a gente está se encaminhando para o fim do episódio, mas a gente não vai embora ainda. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que os insiders gostam muito para a gente saber um pouco mais de você. A gente vai tirar o teu crachá. O que acontece? Geralmente, a gente só fica sabendo a página da frente do LinkedIn ou do currículo. Você tem um currículo invejável academicamente, quase três décadas de PwC, assumiu como CEO da Everest no meio da pandemia. Foi um grande desafio. Você é um espelho para muita gente. A gente vê muito o salão de vitórias dos executivos, que é normal. Todo mundo vê, se espelha e tem que se espelhar mesmo. Mas onde a gente aprende é onde o executivo penou. Os desafios que ele passou, muita gente não sabe o que o Ricardo passou para chegar onde ele está. Quais foram os desafios dele, pessoais, às vezes alguma doença, às vezes algum problema que ele não esperava no meio do caminho. E a gente queria ouvir um pouquinho de você quais foram esses desafios que você passou e quanto eles contribuíram para ser o Ricardo que é hoje CEO da Everest Brasil. Legal. Aquela pergunta do quem vê as cachaças que eu tomo não sabe os tombos que eu levo. Exatamente. Vamos ver. Eu, graças a Deus, Fábio, fui muito, como eu falei, fui muito abençoado. Eu nunca tive uma situação que estivesse quase fora do meu controle. Eu tive os meus pais, eu tive os meus amigos, eu tive as minhas famílias. Como eu disse a vocês, eu fui uma pessoa extremamente sorte, porque eu tenho três mães, três famílias que me adotaram ao longo desse processo como um todo. Mas talvez, o que às vezes pouca gente sabe, como eu comentei com vocês, vou contar a história aqui, é que, como eu cheguei a falar muito rapidamente, meu pai era uma pessoa de uma origem relativamente humilde, mas que cresceu. E quando eu estava como criança, adolescente, nós éramos de uma classe média alta no Recife, o que significa muito pouca gente, porque realmente no Brasil, antigamente, era até mais difícil ser chamado classe média alta. e ocorre uma determinada situação em que a gente realmente perde aquela posição, perde a condição e a gente teve um período bastante difícil, economicamente falando. Era o período que, na minha época, eu era um adolescente, meus irmãos, minha irmã tinham feito as viagens para os Estados Unidos, etc., e chegou a minha vez de fazê-la um intercâmbio para os Estados Unidos para aprender inglês e já não tinha mais condição financeira de fazer. E eu, como adolescente, não conseguia entender isso. Eu fiquei, mas tem que dar, não sei o quê, e em determinado momento meu pai falou, não, vai dar, vai dar, mas vai ser assim muito contadinho, para você ter uma ideia, eu falava três minutos por mês no telefone, porque a conta era um negócio que eu não podia passar de X. Mas aí, quando eu voltei dessa viagem e cheguei na casa que a gente morava e entrei na casa e naquela casa tinham vários quadros, tinham, que era uma classe média alta, tinha algumas coisas, entrei na casa de volta e não havia mais nenhum quadro na casa. E aí, eu ouvi a frase que foi assim, é melhor o conhecimento que você teve na sua cabeça do que os quadros pendurados na parede. e daquilo me deu muito, foi ali que eu acho que eu vi que realmente o conhecimento, a visão, o desenvolvimento, o investimento em educação é a diferença a ser feita. Eu também, saindo do Recife para São Paulo, chegando aqui ainda naquela mesma época de muita dificuldade financeira, etc., quando eu falei para vocês que fui na casa de um amigo, me recebeu na casa dele enquanto eu não achava um lugar para ficar, na verdade, é porque eu não tinha dinheiro para ficar em lugar nenhum. Se você imagina, o salário inicial de um trainee, de uma coisa assim, era muito pequeno. No primeiro dia que eu estive lá, antes de sair do Recife, eu fui e comprei umas camisas novas, uma calça nova, e praticamente no dia anterior do que eu ia começar, eu fui no escritório lá da praça e a pessoa de recursos humanos que me recebeu, assinei as coisas, ela falou que amanhã você vende paletó. Eu disse que acho que vou ter que vir depois de amanhã, porque vou ter que comprar um paletó, porque não tenho paletó. E eu tive que comprar aquele paletó com 10 pago em 10 vezes e também a única gravata que eu tinha que tirava a gravata de noite e recolocava ela de manhã ali naquele mesmo local e eu fiquei com um paletó durante muitos meses para você viver aquele dia a dia. Do mesmo jeito, quando eu saí daqui e fui para os Estados Unidos, também cheguei lá com bastante dificuldade, com o dia a dia, com o dinheiro muito contado daquele que eu podia fazer e novamente fui brindado em continuar a minha carreira na PwC de lá. Mas cada uma dessas situações, o que me fizeram foi mais resiliente. Eu acho que essas situações me davam de alguma forma força para continuar. E é isso, Bárbara, que eu ouvi bastante quando a gente estava falando das pessoas em termos que estão se formando, que estão buscando. Minha palavra de incentivo a todas elas, não desista, entendeu? Toca, vá lá, dê um não, vá de novo, entendeu? Vá buscar, isso vai dar certo, entendeu? Se fosse, se eu não tivesse me lançado para vir aqui em São Paulo, para, sinceramente, morar de favor, como se diz, na casa de um amigo e naquele processo ser tão bem recebido, eu não tinha ganho essa nova família, eu não tinha, sabe, me desenvolvido da forma que eu me desenvolvi, eu não tinha conquistado tudo o que eu fiz se eu não tivesse a perseverança e também, muitas vezes, de ter um único paletói, uma única camisa e chegava no outro dia e passava a ela e tinha que, sabe, aquela... Mas isso tem que passar, a gente tem que entender que isso são pontos que estão passando, como eu falei, as crises são ótimas para você refletir, aprender e manter a resiliência para buscar o que você quer, entendeu? E, para mim, toda vez que eu passei por essas situações, Fábio, elas só me deixaram mais forte e eu queria conclamar que todo mundo pensasse assim, quando tiver uma coisa muito difícil, quando a crise estiver difícil, respira fundo, veja o que você está aprendendo, veja o que isso vai passar, pense que daqui a um ano isso aqui não vai ser tão importante como parece agora e mantenha o curso, vá lá, se não entendeu, lê de novo, mas toca o barco para frente, está certo? Inspira, respira, não pira, não é, Ricardo? Isso, inspira, respira, não pira, muito bom, Bárbara, é isso que a gente tem que fazer. E, assim como disse o Wellington Silvério, que é diretor da John Deere, que também esteve aqui com a gente, já, o sim você já, aliás, o não você já tem, corre atrás do sim, só que ele re-adaptou essa frase e falando, o sim você já tem, vai atrás do sim, vamos mudar essa mentalidade, tudo é possível, desde que a gente se coloque para isso, que a gente tenha coragem disso. Ricardo, hoje eu sou a portadora de más notícias, infelizmente chegamos ao final do episódio, eu queria muito que você deixasse aqui um recado para os nossos insiders e as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco do seu dia-a-dia, do dia-a-dia da Everest e de tudo que você tem feito por aí. Obrigado, Bárbara. Eu acho que a gente falou, foi um papo sensacional, o que eu queria deixar é um agradecimento, porque quando a gente tem, como eu falei lá no início, quando a gente tem essa capacidade de dividir um pouco do que a gente passou, o que a gente viveu, eu acho que é a forma que eu tenho de deixar um legado, de influenciar mais pessoas. Então, a minha palavra aqui é agradecimento a vocês do Insidercast de me chamar e ouvir esse pernambucano aqui falando esse papo todo e foi uma hora fantástica. Eu saio hoje daqui muito maior e mais motivado para continuar tocando o barco e fazendo as coisas acontecerem. Obrigado a vocês. E depois posso ver como é que eu passo as indicações do que eu tenho. Eu uso muito o LinkedIn, acho que o LinkedIn é uma coisa legal, eu tenho um blogzinho na HSM que mês a mês eu faço, eu fiz recentemente justamente sobre pensando aí na volta ao futuro, do trabalho pós-pandemia, num dos últimos também eu falei sobre a saúde mental e a importância de você realmente olhar. Eu acho que são artigos curtíssimos, três minutinhos você lê e que eu tento ali passar um pouco das minhas opiniões, das minhas vivências. Então, eu vou colocar aqui e sem dúvida nenhuma passando um ou outro do Instagram ou o que for, eu coloco e quem tiver interesse de dar uma olhadinha, acho que é bem legal. Mas o mais importante é que eu queria agradecer vocês da Insidercast por me propiciar essa hora de falar, entendeu? E dividir um pouco do que foi essa minha trajetória. Obrigado, então, Fábio, Cleiton e Bárbara por esse momento muito bacana, sair daqui assim cheio. Cheio estamos nós por receber você, Ricardo, por conhecer a tua história. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada por esse episódio que, além de liderança, por exemplo, teve tantos exemplos de família, de coragem, de atitude, de mudança, de transformação. foi recheado de coisas. Foi sensacional. Um episódio que a gente riu, chorou, se emocionou, se inspirou. Foi maravilhoso, a gente adorou. E é um episódio que tocou muito fundo para mim, principalmente ali na tua resposta sobre família, porque eu, filha única, tive o privilégio de ter Tomás, é o seu nascimento Dias, que faz parte do quadro da empresa que o Ricardo assiou, que é a Everis, como o irmão que a vida me deu. Então, eu queria muito dedicar esse episódio a ele e dizer que, filho, te amo muito, viu? E agradecer, é claro, aos nossos insiders. Obrigada por estes mais de 170 episódios diários que estamos fazendo aqui do Insidercast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, tanto quanto todos nós aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ricardo, obrigada, Fá, e obrigada, Cleiton Lúcio. Obrigado, Bá, obrigado, Fábio, Ricardo, muito obrigado, foi muito legal poder bater esse papo com você. Cara, como insight, eu tive dezenas de insights aqui, mas para ser assim, bem resumidinho, eu acredito que ser líder não é apenas um cargo, ser líder não é apenas dar ordens, ser líder, a liderança deve ser encarada como uma missão de vida, porque normalmente o líder, agora falando profissionalmente falando, ele não é apenas líder no seu trabalho, normalmente o líder é líder em todos os setores da sua vida e você impacta, você sendo líder, você impacta todo o seu entorno quando você exerce a sua liderança. Então, a liderança é uma missão e a missão da liderança é estimular o seu entorno a se tornar melhor, então estimular as pessoas a se tornarem pessoas melhores. ser líder é realmente um papel, é uma obrigação e é uma honra de tornar o mundo um lugar melhor. Então, se você é líder, entenda isso, entenda que você tem o papel de tornar uma vida melhor, entenda que você tem o poder na sua mão de desenvolver uma pessoa realmente a ponto de fazer com que aquela vida se torne algo melhor e, consequentemente, quando aquela pessoa tem uma vida melhor, ela vai impactar a vida de outras pessoas e isso é um efeito avalanche que contamina positivamente toda a sociedade. Então, líder, você tem um papel muito importante, exerça esse papel positivamente. Muito obrigado, Insiders, e Fábio, muito obrigado novamente e é com você. Obrigado, Cleiton. Nossa, queria agradecer o Ricardo. A gente ganhou um presente hoje com a participação dele aqui nesse Insidercast. A gente sai, assim, muito feliz com a presença e, assim, uma das coisas que a gente sempre fala aqui, a gente trabalha no Insidercast, mas trabalha com muito amor porque a gente recebe presentes como esse que foi esse episódio, não só da temática liderança, mas da temática humana. A gente fala da velha frase Chavão, que a Bá repete em todos os episódios, mas isso é isso que nos move aqui, mostrar esses profissionais que fazem acontecer mas não fazem acontecer somente pelos resultados, mas por sua humanidade. E quando o Ricardo trouxe aí todo o seu histórico, a sua família, a sua relação com os colaboradores, isso nos estimula que é possível ter empresas melhores, é possível ter líderes melhores e a gente sai muito mais inspirados com esse presente de hoje. Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Bá, muito obrigado, Cleiton, muito obrigado, Insiders. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn e manda sua dúvida, teu e-mail, sua sugestão de convidado para o contato arroba insidercom.com Muito obrigado, vou desligando aqui a chave dessa nave-mãe chamada Insidercast e encontro vocês num próximo episódio, porque eu fui! where it's I hear a the vert de O que é isso?